Estou quente ao cônjuge! Finalmente chegaram! Cervejeiro é mais uma dose deste Peru e uma rodada de cerveja. Brie era a principal aldeia da Brilândia, uma pequena região habitada, como uma ilha nas terras desertas que a cercavam. Segundo as suas próprias lendas, os homens de Brie eram os habitantes primitivos e os descendentes dos primeiros homens que tinham chegado ao Ocidente vindos do Mundo Médio. Também havia na Brilândia muitas famílias de óbitos que, por sua vez, alegavam constituírem a mais antiga colónia de óbitos de todo o mundo. Na estrada havia uma grande estalagem que tinha sido construída há muito tempo. Quando o trânsito nas estradas era muito maior. No entanto, a estalagem continuou a existir e o estalajadeiro é uma pessoa muito importante. Por cima do arco da porta havia um candeeiro e, por baixo, uma grande tabuleta com um pônei branco e gordo, todo empinado. Lia-se em letras brancas o Garrano Empinado de Cervejeiro Carrapiço. Olá, Tolkien Talkers! Sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui do TT Chef. Mas antes de passarmos à nossa receita, não se esqueçam de deixar já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje, a nossa receita vai ser peru à moda de brie. E o ingrediente principal não é só apenas o peru, mas também a cerveja de brie. Em brie, na estalagem do Garrano Empinado ou do pão em saltitante, homens hobbits até anões costumam juntar-se para beber uma boa cerveja. E sabemos que é uma boa cerveja porque até sempre que estava um pouco reticente ficou muito satisfeito. E decidimos trazer-vos esta receita agora porquê? Porque, como se sabe, aproximar a época do Natal e aqui em Portugal e aí também no Brasil costuma-se muito comer peru. E por que não? Tentámos mudar um pouco a receita típica de Natal e fazemos um peru à terra média. E aliás, não há melhor altura do que o Natal para unirmos o nosso mundo primário e o nosso mundo secundário, não é verdade? E vamos lá agora então passar à nossa receita. Os nossos ingredientes são... 2 asas de peru, ou se preferirem podem utilizar pernas ou para uma confecção mais rápida podem utilizar peitinhos. Para vegetais, 3 cenouras, 3 talos de aipo e 2 cebolas grandes e aqui também podem utilizar os vegetais que preferirem. Eu sei que muita gente não gosta de aipo. 10 centílices de cerveja, ou seja, 1 terço de uma lata. Azeite, manteiga para barrar no peru e 2 colheres de sopa de farinha maisena. Agora aquilo que vamos ter de fazer é cortar a cenoura, o aipo e a cebola em bocadinho. E agora que já temos aqui os nossos vegetais cortados, vamos pegar numa forma de ir ao forno, vamos untá-la com azeite, colocar o peru e os vegetais. Vamos a isso. Agora o que vamos fazer é untar o peru com manteiga. Já temos aqui o nosso peru quase pronto para ir ao forno, mas antes de mais vamos adicionar a cerveja. E para o molho, o caldo não ficar demasiado líquido, vamos adicionar à cerveja 2 colheres de sopa de farinha maisena. E aquilo que vamos fazer é pegar só um pouquinho de cerveja primeiro, o suficiente para ir desfazendo a farinha e depois adicionamos o resto e cobrimos o peru. Agora vamos cobrir o peru com a cerveja. E agora está pronto para ir ao forno. Aqui está pessoal o nosso peru pronto, ele esteve cerca de 2 horas no forno e agora é só servir. E aqui está pessoal o nosso peru pronto, eu espero muito que tenham gostado e se recriarem ou se se inspirarem nesta receita, não se esqueçam de partilhar connosco e utilizar a hashtag TTChef. E sabem que acompanhamento ficava aqui bem com este peru? Demorou-se o meu primeiro vídeo do TTChef? As batatas com cebola abelhote são um ótimo acompanhamento para este prato. Se ainda não fizeram deixem gosto neste vídeo, comentem aí abaixo o que acharam e subscrevam-se aqui ao canal. Não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no nosso grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só além do Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam utilizando os livros do TT e não pagam mais por isso. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do TT, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Um bom apetite, um feliz Natal e um grande beijinho. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.